Foi um dia decisivo, a primeira etapa para a construção do futuro, e os candidatos sabiam disso. Muitos chegaram bem cedo e fizeram fila para entrar nos pontos de aplicação das provas. Um pouco de nervosismo, né? Porque, querendo ou não, é o Enem. Eu tô nervosa, como todo mundo, mas eu acho que, eu acredito que talvez eu tire uma boa nota. Eu tô ansioso, espero que eu faça uma boa prova, assim como todos aqui. Um domingo recheado de emoções, medo, estresse, ansiedade dos candidatos. Afinal, ser aprovado no Enem pode representar o início de uma trajetória profissional de sucesso. Os pais estavam ali, ao lado dos filhos. Apoio e suporte emocional necessário. Mais do que apoiar os filhos, muitos pais fizeram o Enem junto com eles. É o caso da Nailândia e do Ícaro. A gente, como mãe, a gente espera dar sempre o melhor para os filhos da gente e a gente alcança isso com o trabalho e com o estudo. É uma bela de uma inspiração. Ter um exemplo do nosso lado é muito bom. Quase 100 mil candidatos fizeram as provas do Enem no Piauí. 60,97% mulheres. Foram aplicadas as provas de linguagens, códigos e tecnologias, ciências humanas e ciências da natureza, além da tão temida redação. Quatro provas objetivas, 45 questões cada uma. O nervosismo, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o tema da redação, é muita coisa. O secretário de Educação acompanhou a entrada dos candidatos na Universidade Estadual do Piauí. Tinha uma preparação muito intensa, muito positiva, com uma série de ações inéditas dentro do programa Acelera-se Edu, para fortalecer as aprendizagens e realmente deixar os nossos estudantes muito bem preparados para esse momento do Enem. E nós temos certeza que teremos resultados ainda melhores em relação ao ano passado, porque os nossos estudantes estão muito bem preparados e estão tranquilos, relaxados, inclusive com esse apoio que a Seduc dá até o último momento antes da prova em vários pontos de aplicação em todo o Piauí. Perto da uma da tarde, a tradicional correria para não perder o exame. Estou nervoso.